Alex, é bem bom! Já! Já! Vamos! Vamos! Bora, estica, estica! Vai chegar, Ricardo! Vai pentear, Ricardo! Vai chegar, Ricardo! Agora está para ele! Virei puxar para a manhã! Vai, vale, vale! Estica, estica! Estica, estica! Estica, estica! Viva, viva, viva! Ei! Viva! Viva! Vira! Ei! Cunhado! Viva! 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 Vamos! Viva! Vamos! Viva! Vai! Viva! Vamos! Viva! Viva! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que faz para a direita? 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 O que faz para a direita?